Olá pessoal, como vocês estão? Domingo agora, de 8 de agosto, que em inglês a gente fala August 8, é dia de quem? A gente comemora o quê? Comemoramos o dia dos pais, Father's Day. Então pessoal, vocês vão fazer uma atividade em homenagem a essa pessoa muito especial. Ah tia, mas eu não tenho pai. Não tem problema. Tem aquele vovô que faz o papel de pai, não é? Aquele vovô super protetor, não é? Tem a mãe que também faz o papel do pai, que a gente fala de pãe. Também pode ser homenageada, por que não? Não é verdade? Então tem aqueles pais, que é o nosso pai de coração, é o nosso pai de criação, não é verdade? Então todos eles, toda aquela pessoa que vocês acham que devem ser homenageadas nesse dia, então a gente vai fazer essa atividade com muito carinho. muito fácil, viu gente? Ela é muito, muito, muito fácil. Olha só como é que ela é feia. É uma cruzadinha, certo? Criss-cross. Feed the words into the squares. Nós temos aqui, dois, quatro, seis, oito palavrinhas. Veja bem, olha aqui. E oito espaços. Não tem no computador, gente? A imagem não está muito nítida. Talvez vocês vão vê-la com os pixels, né? A imagem é um pouco quebrada. Não tem problema. Então o que vocês vão fazer? Aqui tem números, mas as palavrinhas não têm números. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão encontrar a palavrinha certa, encontrar na cruzadinha no lugar certo. Olha só, todas essas aqui, essas palavras em relação ao pai. Então nós temos aqui, Love, que é amor. Silly, que é aquele pai bobão, brincalhão. Love, que é rir. Aquele que gosta de fazer a gente rir. Jokes, que é piadas. Best, melhor. Son, que é filho, né? Afinal de contas. Para ser um pai, precisa ter um filho. Ou uma daughter, uma filha. E greatest, que é o melhor. Esse greatest com best, são bem parecidos, mas o que a gente pode colocar aqui? Esse greatest também pode ser traduzido como, além de o melhor, pode ser o maior de todos. No sentido de destaque, tá? Uma pessoa que se destaca pelo seu potencial, por ser forte, por ser protetor. Então, esse greatest pode ser considerado como esses significados, tá bem? Então vocês vão colocar essas palavrinhas dentro dessa cruzadinha. Então, gente, a atividade de hoje, Esta outra tarefa aqui é o seguinte, gente. Olha só. Não precisa escrever o nome da escola nem o seu nome, tá? Para quem for em primeiro... Write your father's name. Que você vai escrever embaixo aqui, ó, bem grandão. O nome do seu pai, tá? Pode ser o nome completo, ou só o primeiro nome. Ou pode ser o nome do vovô, ou da mamãe, né? Quem você for querer homenagear. Que é a nossa atividade de hoje, tá bem? Faça um nome bem bonito. Pode escrever, inclusive, até de... Com lápis de cor. Aumentei um pouquinho para vocês verem melhor, olha só. Então, atividade número 2. Color the picture according to the number of... Letter of your father's name. Quantas letras tem o nome do seu pai? No caso, o nome que você colocou aqui. Então, você vai contar. Como é só a primeira palavra, por exemplo, se tiver dois nomes, coloca só a primeira, viu, gente? Porque a gente não tem a quantidade de gravata suficiente para colorir. Porque é assim, vamos supor. Ah, eu coloquei... O meu pai chama João Paulo. Então, João Paulo tem... João 4 mais 5 do Paulo, né? São nove letras. Nine letters, né? Então, se você for... Você vai colorir a quantidade de gravatas em relação à quantidade das letras do nome do seu pai. Se ultrapassar de doze letras que nós temos aqui, doze gravatas, você só vai colorir a quantidade de letras do primeiro nome. Tá certo? Porque mais do que isso a gente não tem. A quantidade máxima de letras são somente doze. Então, vocês podem colorir com cores diferentes. Por exemplo, eu quero verde de bolinhas amarelas, azul de bolinha roxa, preta de bolinha branca. Entendeu? Cada uma pode ser de um jeito. Mas o importante, cada gravata equivale a uma letra do nome da pessoa que você escreveu aqui. Certo? Atividade de número três. Help daddy to relax. Call her the object he can use. Você vai ajudar o seu pai a relaxar. Depois de um dia de trabalho, muito cansativo, né? O que você colocaria para ele relaxar, para ter um dia mais agradável? Você colocaria uma poltrona para pescar, daria uma mesa, um sorvete, um rádio, uma vassoura, um martelo, um parafuso, né? Quais dessas? Ah, tia, posso colorir mais de uma? Pode. Pode colorir até... Se você quiser dar tudo, mas presta atenção. É para o pai descansar. Ok? Então, gente, a tarefinha de hoje é essa. Em homenagem a essa pessoa super especial. Que é o nosso papai. Ou aquela pessoa que você admira tanto que cuida de vocês. Certo? Que se excelente. Bye, bye.